Com relação à competência tributária e aos princípios e limitações constitucionais ao poder de tributar, é correto afirmar que a competência tributária, nela compreendidas a competência legislativa para instituir e majorar tributos e a competência para fiscalizá-los e arrecada-los, é indelegável, não recebidas pela atual Constituição as normas que dispunham em sentido contrário. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 7º. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público à outra, nos termos do § 3º. Do artigo 18 da Constituição.